de Ivaí, um jovem de 18 anos, morreu vítima de acidente. Aí a imagem do jovem, o pai dele é prefeito de Lidianópolis. O nome do rapaz que morreu é Gabriel Simão. Ele estava vindo com o veículo dele de Jardim Alegre, sentido ali a casa, né? Lidianópolis, ele perdeu o controle do veículo, depois que o pneu do carro estourou. E ele acabou perdendo o controle, e ali tem muitas árvores na beira da rodovia. E ele saiu da rodovia, bateu nas árvores e com o impacto ali, lamentavelmente, ele não resistiu e acabou falecendo. O rapaz aí, o jovem, ele era estudante, ele era da direção da FATEC, lá de Vaiporã, onde ele estava cursando gestão comercial. E, lamentavelmente, acabou perdendo a vida. A cidade de Lidianópolis, muito querida lá na região Vale do Ivaí, a que está de luto com a morte do filho do prefeito, lá da cidade. Meu Deus, que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor. Tem muitos buracos nas rodovias, então tem que prestar atenção nos pneus, para ver se não está mais careca, porque pode acontecer. Estourou o pneu, ele perdeu o controle, foi para o meio do mato, tinha as árvores e ele acabou morrendo.